Olá, meu nome é Ricardo e eu sou professor de piano aqui da Escola de Música Kim. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que é chamada de dedilhado. Cada dedo tem um número. O polegar é o dedo número 1. E aí vai subindo, né? 2, 3, 4 e 5. O conjunto de dedos que a gente escolhe para executar determinados trechos, a gente chama de dedilhado. E o dedilhado vem identificado na partitura pelos números. Por exemplo, eles podem vir em cima das notas, né? 1, 3, 1, 3, 5. Ou então eles podem vir embaixo, 2, tá vendo? Embaixo da nota. A dica que eu tenho para dar nesse vídeo é a seguinte. Escrever o dedilhado em todas as notas. Por exemplo, ele escreveu somente nas 5 primeiras. O editor normalmente faz isso porque ele acha que é óbvio o dedo. Ou então, justamente para dar a oportunidade do estudante colocar os seus dedos, né? E isso é muito importante porque torna a peça mais íntima do estudante, né? Então se você põe o dedilhado em todas as notas, isso te ajuda a memorizar. E te ajuda a tocar também. Então eu vou querer colocar 1, 2 e 3. Isso é só um exemplo. Poderia ser, por exemplo, 1 e 2 e depois 1 de novo. Ou poderia ser 1, 3 e 2. Muitas vezes também pode acontecer de o dedilhado que o editor colocou para você não é o que te mais agrada. Então aí você vai lá e risca o dedo que o editor pôs e põe o seu. E aí há dois critérios para se escolher o dedilhado. O primeiro é aquele que é mais adequado à execução da música. E o que eu quero dizer com isso? Não é simplesmente tocar as notas, mas toda a música. E o segundo critério é o dedilhado que for mais confortável, né? E essa é a dica que eu tenho para dar nesse vídeo. Então, muito obrigado e bons estudos. E o segundo critério é o dedilhado que 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 o dedilhado